Fala galera, sejam bem vindos a Hiroshima, pegar o bondinho aqui para ir para o centro Acho que Hiroshima, Nagasaki e Tóquio são as cidades mais famosas do Japão Só que no caso de Hiroshima e Nagasaki, infelizmente a fama é por uma coisa triste Essas cidades em 1945 foram totalmente destruídas pelas primeiras e únicas bombas atômicas utilizadas em guerra na história Vendo essa cidade agora, cheia de prédios, cheia de gente na rua, cidade bonita É até difícil de acreditar, mas a gente está agora bem perto do 78º aniversário do, sei lá que nome dá para isso, atentado, não sei A bomba que caiu em Hiroshima foi no dia 6 de agosto de 1945 e aí três dias depois jogaram em Nagasaki Só para colocar em contexto aqui, a Segunda Guerra Mundial oficialmente começou em setembro de 1939 Com a invasão da Alemanha à Polônia, essa é a data oficial Só que aqui na Ásia já estava tendo treta bem antes, toda essa década de 1930 O Japão estava em expansão tecnológica e precisava de recursos naturais E o país não tem muito, então comprar de outros países podia, mas era mais fácil ir lá e saquear Então o Japão estava invadindo aqui a Coreia, invadiu a China O resto do mundo não estava gostando A Europa falou ali, você não pode fazer isso Porque além de invadir o país, seria errado A tropa japonesa era de uma crueldade muito grande Os caras matavam, tortavam, civiam, estouravam, matavam a criança Então o resto do mundo estava falando, ó, para com isso aí, né A Europa vem em cima, mas aí o Japão falou Ah, mas vocês sempre fizeram isso e nunca ninguém reclamou, agora vem reclamar Aí os Estados Unidos impuseram embargos para o Japão Os Estados Unidos eram o principal fornecedor de petróleo do Japão E falaram, ó, a gente vai parar de vender enquanto vocês não pararem com isso que estão fazendo E nesse meio tempo começou a Segunda Guerra Mundial Um conflito ali mais na Europa Os Estados Unidos não queriam se meter Falaram, não, isso é problema da Europa, deixa que eles se resolvam lá E o Japão aqui, sem conseguir comprar petróleo dos Estados Unidos Estava já precisando de petróleo Pensou, bom, eu posso invadir países aqui e pegar o petróleo deles Tem ali a Indonésia, Brunei, eles podiam chegar aqui Só que eles sabiam que se invadissem, os Estados Unidos iam interferir Então eles tiveram a ideia do ataque de Pearl Harbor Isso aconteceu em 1941 E a ideia era assim, era ir ali no Havaí, na base americana de Pearl Harbor Que fica no Havaí Detonar tudo, acabar com os aviões, com os porta-aviões, com os barcos, submarinos Tudo que os americanos tivessem Porque aí eles podiam invadir os outros países aqui E os Estados Unidos iam levar aí talvez uns seis meses Para se recuperar do ataque e conseguir vir aqui Então realizaram um ataque ali grande Foi devastador Não conseguiram destruir tudo Tinha alguns navios em manobra Então os caras não sabiam Mas foi um estrago grande E aí depois desse ataque a Pearl Harbor Os Estados Unidos falaram Não, tá bom, agora a gente vai entrar nessa guerra E aí esse anúncio dos Estados Unidos foi muito bom para a Inglaterra Para a França ali Que iam ter um aliado de peso agora E esse ataque do Japão foi elogiado ali pela Alemanha nazista Pela Itália fascista Não se sabe bem porquê Alguns dizem que os caras falaram Oh, muito bem Na esperança de que o Japão aproveitasse e atacasse a União Soviética Que também era inimigo da Alemanha nazista Inclusive dá para fazer até um paralelo aqui com o vídeo que a gente fez em Stalingrado Quando a Alemanha nazista estava invadindo a União Soviética Em Stalingrado foi a quebra ali A União Soviética venceu E a partir daí começou a vencer e recuperar território Alguns especialistas dizem que talvez se o Japão tivesse atacado a União Soviética pelo outro lado Hitler teria ganhado Porque a União Soviética talvez não tivesse condições de enfrentar uma guerra em duas frentes Na frente europeia e na frente oriental aqui com o Japão Mas aí não se sabe Só que o Japão não atacou E agora estamos chegando aqui no epicentro de onde caiu a bomba Na verdade a bomba explodiu a 500, 600 metros de altitude Mas ela estava caindo bem aqui Chegamos aqui no marco Então quer dizer que 500 metros, 600 metros acima Daqui foi onde a bomba explodiu mesmo E aí aqui está dizendo Enola Gay é o nome do avião que jogou a bomba Que nessa região aqui a temperatura chegou a aproximadamente 3 mil a 4 mil graus Celsius Era 8 e 15 da manhã E 16 de agosto de 1945 Ou seja, era um horário normal aqui Vida normal na cidade As pessoas estavam indo trabalhar Muitas já estavam no trabalho Muitas crianças indo para a escola Era normal ter avião aqui em cima Então ninguém se assustou de ter um avião americano Ninguém sabia que os caras iam fazer isso Inclusive antes de jogarem a bomba Mandaram os aviões passarem aqui Para ver as condições meteorológicas Para ver o melhor lugar que era para jogar Eles miraram numa ponte Na verdade fica aqui perto Só que erraram a mira e acertaram aí Mas toda essa região aqui foi completamente destruída E logo aqui perto fica o Parque da Paz Esse aqui é um dos poucos edifícios que ainda manteve alguma coisa Vamos chegar ali perto para ver Olha só, ficou aí uma lembrança triste da destruição O prédio ainda manteve uma parte da estrutura Mas todo mundo que estava dentro dele na época morreu instantaneamente Olha aqui a imagem de como ele era antes da explosão Olha só a vista aqui É um lugar bonito Tem esse canal aqui O prédio ficava bem aqui Bem no meio do parque Agora eles chamam aqui de Parque da Paz Olha só É bem chocante estar aqui Embora a gente tenha ouvido essa história várias vezes Mas quando você só vê ali o número Foi tantas vítimas Isso, aquilo Não pesa tanto Quando você está no lugar mesmo E vê Vê aqui o que aconteceu É proibido entrar ali Até porque tem risco de desabamento Essa estrutura aqui Que está mais inteira Eles refizeram algumas partes Deram uma ajeitada para o prédio não cair de vez Olha só para ter uma noção A bomba caiu ali Perto daquele prédio azul O prédio que eu mostrei Fica um pouquinho atrás aqui E o prédio fica aqui Não sei quantos metros Deve dar Uns 100 metros Será É bem pertinho Olha aqui tem uma imagem Já é de outubro Mas dá para ter uma ideia Do estrago Ali tem outros prédios Que ficaram em pé também Mas esse aqui foi o mais perto De onde caiu a bomba Que ficou inteiro Os outros são um pouco mais afastados A história da bomba é a seguinte Tinha um físico húngaro Que trabalhava na Alemanha Chamado Leo Szilard Ou algo assim Não sei como se pronuncia esse nome E ele trabalhava na Alemanha ali Fazendo testes nucleares Experimentos Estudando o átomo Antes da ascensão do nazismo Aí quando o nazismo começou a ganhar forma Lá tomar o poder Ele decidiu fugir Fugiu para a Inglaterra E depois para os Estados Unidos E aí nos Estados Unidos ele ficou encucado Ele falou Puta a gente fazia um trabalho ali Um estudo na Alemanha De uma energia muito forte Então ele chegou para o Einstein E falou Eu acho que os alemães estão desenvolvendo Uma bomba E usando energia nuclear Para usar na guerra Não sei bem como Eu fiz uns testes Mas é bom a gente avisar O governo dos Estados Unidos E eles fazerem aqui Desenvolverem a bomba aqui Antes que os alemães desenvolvam E aí o Einstein falou Nossa É mesmo né E assinou uma carta Assinaram a carta juntos Os dois Até a assinatura do Einstein Foi importante Para dar mais peso né E mandaram para o presidente Para o Roosevelt Na época O presidente dos Estados Unidos E ele viu e falou Nossa Realmente a gente tem que fazer isso E criou o projeto Manhattan Projeto Manhattan Para estudar e desenvolver Uma bomba atômica E o líder desse projeto Manhattan Foi o Oppenheimer O líder dos estudos Que está famoso agora Por causa do filme Que saiu faz uns dias No mês passado No fim Que a Alemanha nazista Nunca conseguiu desenvolver A bomba nuclear O Einstein Posteriormente até falou né Que se eu soubesse Que a Alemanha Não ia conseguir Eu não teria feito nada Não teria enviado aquela carta Mas é Aconteceu Em 45 A Alemanha se rendeu Não precisou usar a bomba Contra eles Mas o Japão Continuou ainda Falou não Ainda estou em pé E é tema de muito debate Por que os Estados Unidos Jogaram essas duas bombas Num país que já estava devastado O Japão já era Não tinha condições Eles estavam Não se renderam ainda Para uma questão de orgulho Aí os Estados Unidos Justificaram na época Que era melhor jogar essas bombas Matar um monte de civil Do que perder soldados Ali na guerra Aí muitos estudiosos Falam que na verdade Os Estados Unidos Usou aqui Para mostrar Que eles tinham a bomba Queriam mostrar para o mundo Olha como nós somos poderosos Mas enfim Na época Isso aqui era uma cidade Que tinha mais ou menos 350 mil habitantes Quando caiu a bomba Os números aí variam Mas estimam que Em torno de 70 mil pessoas Morreram na hora E mais ou mais 70, 80 mil morreram Nos dias seguintes Vítimas Ou das queimaduras Ou das doenças Que a radiação transmitiu Ou da falta de estrutura Do lugar Isso só em Hiroshima E aí teve outros Que morreram Depois de anos De câncer E outras doenças relacionadas Hiroshima Era uma cidade Bem densamente povoada Então uma das ideias De jogar aqui Foi matar um monte De gente mesmo Falaram Ah não Tem bastante gente concentrada Então o alcance Da bomba é limitado É melhor jogar Num lugar que Mate bastante gente Por metro quadrado Digamos assim E aí mesmo Depois da destruição De Hiroshima O Japão não se rendeu Aí dizem que O Japão Duvidou que os Estados Unidos Tivesse uma outra bomba dessa Aí os Estados Unidos Três dias depois Foi lá e destruiu O Nagasaki E aí sim O Japão se rendeu E esse memorial aqui É um memorial feito Para as crianças Para os estudantes Que morreram na guerra Aqui tem uma explicação Tem um texto Meio hipócrita até Do Japão A verdade é que o Japão Nunca admitiu Os erros Que eles cometeram Nessas guerras Então aqui Esse tema É meio Muitos negam Muitos não gostam De falar no assunto As Coreias A China Já pediram Para o Japão Um pedido de desculpas Falam Se desculpem Pelo que aconteceu Mas o Japão Enrola Fala Querem indenização A gente paga Mas não mexam Com o nosso orgulho Aqui explica Que durante a guerra Muitas crianças A partir dos 12 anos Foram trabalhar Em campos de trabalho Provavelmente desenvolvendo armas Para ajudar O país na guerra E aí Dessas crianças 7 mil morreram Para as bombas atômicas Só que o texto aqui Tenta deixar bonito Tipo Oh Esses estudantes Abriram mão Da juventude Pela nação deles Não conta que Na verdade Eles foram forçados A isso Essas crianças Que foram obrigadas A trabalhar As pessoas que morreram Todas as vítimas Diretas ou indiretas Da guerra Merecem Todo o respeito Toda a homenagem Mas não o império japonês Então o que eu digo Ali da hipocrisia Do Japão É meio que Tentar colocar O império japonês Como negócio De orgulho Assim Não é E já dá para eles admitirem Que erraram no passado Inclusive Uma das consequências Dessa invasão Do Japão É a tensão Nas Coreias Que dura até hoje O Japão invadiu As Coreias O avô Do Kim Jong-un O norte-coreano Foi um dos que lutou Contra o exército japonês Então Por isso que ele é considerado Herói Pela história Do país dele E ali também União Soviética E Estados Unidos Depois que tiraram Os japoneses Falaram A metade da Coreia Minha metade é tua Está até hoje Esse conflito Quando na verdade A Coreia Deveria ser uma só E outro marco legal Nessa cidade É esse prédio Aqui Pode notar Esses origamis De garça Tem aqui também De ferro Imitando Aqui para cima Lá em cima Tem um monte Vamos do outro lado Da rua mostrar Olha só Daqui dá para ver Todo esse branco Aqui São garças dobradas De origami A ideia É chegar até lá em cima Você pode Subir lá Pagar Para fazer O teu origami E jogar Nessa coleção A gente só não vai lá Porque eles cobram 2.200 Para você subir Aí a gente achou Que é muito abusivo Esse valor Essa história Dos origamis Das garças Tem um simbolismo Bem interessante Aqui A gente já vai explicar Deixa só A gente chegar aqui No monumento Da Sadako Sasaki Essa menina aqui Está segurando Um origami Olha só Aqui em volta Também Tem vários origamis Que fizeram de garça Tudo isso aqui Olha Daqui dá para ver melhor Essa menina Que está aqui em cima É a Sadako Sasaki E esse monumento Hemenageia todas as crianças Que morreram Vítima da bomba Ela é uma das sobreviventes Da bomba Ela tinha 2 anos Na época que a bomba caiu Ela morava aqui em Hiroshima Estava em casa Junto com os irmãos A mãe e a avó E eles sobreviveram A bomba E ela cresceu Até meio que Saudável Ela era conhecida Ali na escola Por correr muito Só que Depois que ela foi crescendo Ela começou a desenvolver Leucemia E provavelmente Em consequência Da exposição dela A radiação E aí com 12 anos Ela foi internada E falaram Tem uma tradição japonesa Que acredita Que as garças Vivem mil anos E se você fizer Um origami Da garça Para cada ano Que ela viver Ela vai te conceder Um desejo E aí as fontes divergem Algumas fontes falaram Que ela começou a fazer Só que Ela morreu Antes de terminar Morreu quando tinha feito Seiscentos e poucas dobraduras E outros dizem Que ela chegou a conseguir Bater as mil Só que Não adiantou Ela fez o desejo E mesmo assim Veio a falecer Só que a maioria Diz que ela não chegou Não chegou A atingir os mil Agora parou nos seiscentos E é por isso Que hoje as pessoas Fazem o origami É uma forma de Continuar o trabalho dela No pós-morte Aqui embaixo Está escrito Esse é nosso choro É a nossa oração Para a paz mundial E aí uma tradição Uma homenagem Que tu também faz Para ela Tocar o sino No sino Tem uma garça Também E aqui Tem a chama Que nunca se apaga Foi acendida Em sessenta e quatro Como a gente já viu Várias vezes Que eles mantém Uma chama Eternamente acesa Em homenagem Essa aqui É pedida de paz A ideia Não é que ela dure Para sempre A ideia É apagar ela Quando as bombas Atômicas Foram desarmadas Quando não houver Mais abeaça atômica No mundo Só que Do jeito que a humanidade É Provavelmente Essa chama Vai ficar aí Para sempre E aqui Alinhado com a chama Que está lá no fundo Tem esse outro monumento Aqui Que é uma homenagem Às vítimas E dentro dessa caixa Aí diz que está O nome de todas As vítimas Das bombas atômicas E aqui Tem o museu Da bomba atômica Vamos lá Agora Esse museu Aqui é barato É duzentos Dinheiros Para entrar E aí Por mais quatrocentos Você pega um áudio guia Tem em português Também É português de Portugal Mas dá para entender Olha a imagem De como era Hiroshima Antes da bomba Essa aqui É a ponte Que os Estados Unidos Estavam tentando destruir Que eles miraram Olha só Essa aqui É a ilha Que a gente passou Agora não tem nada Virou tudo memorial Só jardim E aqui Acho que é o prédio Que ficou ainda Umas ruínas dele Olha Naquela época Já tinha o bondinho Tipo o que a gente Andou para ver Para o centro E aqui Como que ficou Caramba É assustador Esse negócio Uma foto Panorâmica Aqui O prédio Está ali Nas ruínas dele E olha Que interessante Aqui tem uma Maquete Meio animação Para mostrar Como aconteceu A coisa E quando a bomba Atingiu a cidade Além do efeito Da radiação Teve o incêndio Também Então boa parte Da cidade Queimou E aí as pessoas Correram para esses rios Que tem aqui Para poder sobreviver Ao incêndio É bem chocante Tem a impressão Que a gente estava Visitando os museus Que a gente visitou No Vietnã Tomara que o YouTube Não corte a monetização Desses vídeos Igual ele fez Nos vídeos Que a gente fez Lá Mas É Verdade Tem que ser mostrada Aí uma das coisas Que agravou a situação É que depois da bomba Choveu E essa chuva Era altamente Radiativa E as pessoas Tomaram água Dessa chuva Então Muitas pessoas Começaram a desenvolver As doenças Aí Ninguém sabia O que era aquilo O perigo daquilo Então Estavam com sede Era a água que tinha Olha a história Que a Michelle Contou Das pessoas Fugindo para os rios Aqui tem a imagem De algumas crianças Estudantes Que foram vítimas Da bomba E do lado daqui Está a roupa Que elas estavam usando Esse aqui Até no áudio guia Quanta história Desse menininho Que se chamava Age Olha só Toda a roupa Das criancinhas E diz também Que não foi fácil Para conseguir tirar A roupa Dessas crianças Porque eles Estavam com a pele Completamente queimada Por conta do incêndio Então que alguns pais Tiveram que arrumar A tesoura E cortar Para cortar a roupinha Para poder tirar a roupa Que estava grudada Nessas crianças Esse menininho Dessa roupa Até conseguiu ser resgatado Na hora Ninguém conseguiu reconhecer ele Porque o rosto Estava todo queimado Mas quando os pais Chamaram Ele respondeu Só que acabou morrendo Depois Devaram ele No carrinho de mão Para atendimento Mas não deu tempo E aqui Não sei se vai dar Para ver direito Pela câmera Mas tem uma mancha Aqui Essa sombra Era uma pessoa Que estava sentada Na hora da explosão Essa pessoa Provavelmente o corpo dela Evaporou E o clarão da bomba Embranquiçou A parede em volta E só onde ela estava sentada Ficou o formato Do corpo dela Aqui tem umas imagens Do tratamento Depois da bomba Como destruíram Todos os hospitais As pessoas foram tratadas Na rua Mesmo assim Na beira dos rios Aí no áudio guia Que fala que Muitos não aguentavam a dor E não tinha remédio Tinha destruído tudo Também Aí eles Cometiam um suicídio Se jogando no rio Para morrer afogado E fugir da dor Esse aqui São dois irmãos De sete e nove anos Eles sobreviveram a bomba Perderam os cabelos Por causa da chuva Da chuva Que caiu depois E posteriormente Acabaram morrendo Um morreu quatro anos Depois doente E o outro chegou Até a idade dos vinte e nove Mas faleceu também Esse menininho aqui Tinha três anos Na época Ele estava brincando No triciclo dele Quando a bomba caiu Ele não morreu na hora Mas sofreu Sofreu E de noite Acabou morrendo E aí Diz que o pai dele Enterrou ele Com o triciclo Para que ele Continuasse brincando E aí Posteriormente O pai Transferiu ele Para o cemitério E doou o triciclo Para o museu Essa sala aqui É uma das mais tristes Até agora Porque ela Conta com restos De roupa Ou restos De objetos Pessoais De crianças Que alguns pais Encontraram Muitos pais Não encontraram Seus filhos Mas encontraram Esse aqui Por exemplo Encontrou uma armita E uma garrafinha De água Ali tem mais roupinhas Que eles encontraram Essa sala É muito triste Aqui tem uma imagem Da Sadako Que a gente contou A história Dos origamis Ela é essa menininha Aqui Essa foto Obviamente Foi antes Da bomba E aqui Tem uma miniatura Das duas bombas Essa aqui Jogaram em Hiroshima E essa aqui Jogaram em Nagasaki Essa aqui Eles chamaram De little boy Menininho E essa é a fat man O gordão Bom É bem pesado O museu Mais pesado Do que a gente Imaginou A terra A gente não vai Conseguir mostrar Tudo que tem ali Porque senão A gente perde O nosso canal Para sempre Mas É pesado O áudio guia Também vai dando Depoimento da galera É bem triste Assim Mas É o que aconteceu Tem que saber Triste saber Que alguém teve coragem De dar ordem De dar ordem Para fazer isso Mas triste Ainda saber Que três dias Depois mandaram De novo Porque é a primeira Vez Você pode até pensar Pô Talvez eles não tinham Noção do tamanho Do estrago Mas Que nada Fizeram outra vez Em Nagasaki Que a gente Pretende visitar Agora na sequência Mas antes Queremos passar Em outro museu Que é numa escola A escola Que ficava mais perto Do epicentro Da bomba Ah Era esse prédio Aqui Mas já fechou De fechar as cinco Já são seis Bom Aqui era uma escola A imagem como ficou Antes Que tinha aí 160 pessoas Entre alunos Professores E funcionários E todos morreram Aí logo Depois da bomba Começaram a Tratar algumas pessoas Aqui E também Usaram um quadro Para as pessoas Porem o nome Delas E procurarem Aí desaparecidos Para ver se Conseguia Encontrar as pessoas Se encontraram Se ia lá Via o teu nome Ali você já sabia Que um parede Estava vivo E se escrevia Ali a tua localização Essa era a ideia E dia novo Chegamos a Nagasaki Olhem só A cara de Nagasaki Nagasaki Acho que é uma cidade Mais difícil De passear a pé Porque ela tem Bastante montanha E ela é bem espaçada Essa viagem de trem De Hiroshima A Nagasaki Hoje em dia Com os três modernos Dura mais ou menos Três horas E há 78 anos atrás Um cara chamado Tsutomu Yamaguchi Fez essa mesma viagem Não sei quanto tempo Ele levou Mas ele trabalhava Na Mitsubishi E tinha ido Para Hiroshima Trabalho E aí Acho que era o penúltimo Dia dele lá Ele já estava feliz Que ia voltar para casa E caiu a bomba Ele sobreviveu Aí veio Ficou bem machucado Aí veio para cá Para Nagasaki Ser atendido Foi Fez ali Os curativos E mesmo bem machucado Ele foi trabalhar No outro dia E aí Quando ele estava contando Para o chefe dele O que aconteceu Caiu a bomba aqui E o cara sobreviveu As duas bombas nucleares O governo Deu o nome de Niju Ribakusha Para as pessoas Que sobreviveram As duas bombas Ele é o único Reconhecido Só que estimam aí Que pelo menos Umas 150 160 pessoas Fizeram esse mesmo caminho Pegaram as duas bombas E sobreviveram Só que O povo não gosta De falar muito disso Até o Yamaguchi Tentou esconder Falou um tempo Que foi uma só Não quis contar da outra Porque essa galera Sofreu muito preconceito As pessoas Não sabiam exatamente O que aconteceu Com quem ficou exposto A radiação Se as doenças Que eles podiam pegar Eram transmissíveis Ou não Então Muita gente se afastou Assim O cara Ia num lugar lá E não queriam receber ele Então O povo que sobreviveu Muito tentaram esconder Por muito tempo Deixaram ali No anonimato Tentaram Não Não estava Aí foi só depois Que ficou mais esclarecida A história A história que a galera Começou a falar Oh eu estava lá Começou a dar depoimento Explicando E o Yamaguchi Deu muito azar Além de estar nessas cidades Ainda deu azar Com as condições climáticas Porque Nagasaki não era um alvo Dos Estados Unidos Eles queriam jogar Em outra cidade Só que O tempo estava ruim Estava nublado Os aviões ficaram rodando Até que falaram Ah joguem em Nagasaki mesmo Inclusive aqui O número de mortes Foi menor Estimam aí Uns 80 mil No total Metade No primeiro dia E aí Outra metade Nos dias seguintes Nagasaki também Tem um museu Da bomba atômica Eu não sei Se a gente vai visitar Vamos tentar terminar Esse vídeo Um pouco menos triste Vamos mostrar Um pouco mais Da cidade Nagasaki Ela é famosa Também historicamente Pela Como diz Cosmopolidade Dela Alguma coisa assim Que por muito tempo Ela foi um dos únicos Portos abertos Do Japão Foi o único Foram um tempo Quando o Japão Estava bem fechado E aqui A gente tem uma igreja Uma igreja cristã Uma igreja católica Que foi herança Dos portugueses Da época que os portugueses Passaram aqui Nagasaki Teve bastante cristãos Por um tempo Foram perseguidos Mas mantiveram a fé Então Não é muito comum Você encontrar A igreja cristã No Japão Mas aqui tem E tem bastante Até Estamos vendo Se a gente consegue Entrar Não sei onde é a entrada Olha só Até para entrar na igreja Tem que tirar os sapatos Olha só Como é uma igreja católica No Japão Mesmo ao estilo Das que a gente conhece No Brasil Ninguém agora Talvez essa daqui Seja a bíblia Em japonês Aqui deve estar O capítulo Versículo E aí Eu acho que De trás para frente É Deveria ser Assim É Olhando para trás Aí a Michelle Depois de muita resistência Comprou um boné Está muito calor E eu estou tendo dor de cabeça Todos os dias Todos os dias Que a gente grava Eu estou passando mal Aí o Renan cismou A gente entrou Numa lojinha de conveniência E ele comprou um boné para mim E agora resolveu o problema E agora resolveu o problema E agora resolveu o problema Olha isso aqui Isso aqui era um arco Desse arco de entrada Em templo Que a gente já mostrou No Japão Sobrou só uma perna dele Só a metade A outra metade caiu A gente está aqui A 800 metros Do onde foi o epicentro Da explosão E aí Ali na plaquinha Fala que Tudo isso aqui em volta Foi destruído Não sobrou nada Esse pilar Foi a única coisa Aqui nessa região Que ficou em pé Aí aqui Tem Eu acho que deve ser O outro arco Caído Olha Ali tem a explicação Então Eu acho que Esse aqui Seria o outro pilar Ali que caiu E a metade Do teto E aqui atrás Um pouco Método atrás Do arco Tem essas duas Árvores Que simbolizam A resistência Daqui de Nagasaki São árvores Que estavam aí E também sobreviveram A explosão Fizeram aqui Um negocinho Eu acho que aqui É a entrada do templo É O templo está lá atrás Então Está aí Essa árvore Outro símbolo Da cidade Na historinha Ali diz que Quebrou Metade dela Quebrou Assim Tombou E acharam Que ela tinha morrido Até Mas depois de um tempo Ela voltou A florescer E segue viva Até hoje As duas E aqui na frente Dela tem os origami Que a gente mostrou Da garça Aqui também Usam Tem o simbolismo Do lado da árvore Tem uma escolinha De criança Aqui tem um espacinho Acho que Portãozinho Capaz que as criancinhas Podem sair aqui Para brincar É bastante simbólico Não sei se Era uma escola Já na época Ou não Tomara que não Mas está aí E agora estamos chegando Aqui onde foi O epicentro Da bomba Fizeram um parque Aqui no lugar Olha o canalzinho Aqui Bem arborizado É acho que é aqui mesmo Tem um monumento Ali na frente Tem uma estátua Aqui ó Que chama de Estátua da paz Olha aqui ó Embaixo a data E o horário Aqui foi às 11 horas E dois minutos Da manhã É aqui ó Nesse monumento Mesmo ali Tem uma parede Que ficou em pé Ainda Não sabemos Do que que era Nagasaki Não é tão visitado Quando Hiroshima Aqui é um pouco Mais fora da rota Então a galera Não vem tanto Se não acha Tanta informação Daqui na internet Mas a cidade é bonita Gente Eu gostaria de ficar Mais tempo aqui Curtimos a cidade Foi uma surpresa Aí um dos motivos Que os americanos Não queriam jogar A bomba aqui Que preferiam Outro lugar É porque como Ela é montanhosa O poder de destruição Ia ser um pouco Abafada Eles queriam Uma cidade mais plana Para destruir mais Para ver E mostrar para o mundo O poder de destruição Da bomba deles E também porque aqui Tinha muito prisioneiro De guerra Tanto dos Estados Unidos Quanto soldados De outro país aliados Em Hiroshima também Mas aqui em Nagasaki Tinha esse peso também Só que aí Como estava nublado Na hora O presidente Falou Explode lá mesmo Não importa Aqui para baixo Tem um vidro Diz que era o chão Na época da bomba Não entendi bem a tradução Mas acho que Eles deixaram Então um pedaço Do chão Como ficou Sem mexer Aqui ó Para a gente ter uma noção É isso mesmo Olha só E aqui dá para ver Uma ferramenta Um alicate Coisa de cozinha Várias coisas Que eram das casas Aqui né Que acabaram amontoando Tudo Nos restos de tijolo Bom galera Então é isso Acho que esse vídeo Ficou um pouco mais pesado Do que a gente queria Que fosse Mas É a história daqui né A gente também Não pode esconder Não pode esquecer O que aconteceu aqui E agora Temos que voltar Que temos Probleminha Para resolver Deu umas Treta aí Mas Espero que no próximo vídeo Já esteja tudo em ordem Então Até a próxima Tchau